Cara, depois que a gente acabar aqui, a gente podia ver um filme e pedir pizza. Você leu minha mente. Vocês estão ótimos, rapazes. Muito bem, de fato. Vocês fizeram um ótimo trabalho hoje. Não vejo por que não recompensá-los. Certo. Tipo folga? Que tal um chiclete? Eu não acho. A não ser que vocês não tenham feito um bom trabalho. E se esse for o caso, talvez eu demita vocês. Não quero demitir vocês. Na minha opinião, vocês estão indo muito bem. Estamos dando o nosso melhor. Apenas o show. Apenas o show. É, a gente trabalha muito duro, Benson. Eu sei, eu sei, meninos. Por isso, quero mimar vocês com um presentinho. Apenas, apenas o show. Vai lá. Pega uma pra você. Melhor dar uma cuspidinha antes, né? Essa dobradiça não vai ficar mais nova. Só uma giradinha. Por nós dois. Opa. Alguém ganhou uma recompensa. Eu acho que eu vou trabalhar. Rigby, você devia sorrir mais. Você fica tão lindo quando sorri. Não diga pra ninguém que eu disse isso, mas... Você é meu favorito aqui. Acho que você tem um longo caminho nessa empresa. Se trabalhar um pouco, melhore em grupo. Você acha que pode melhorar isso pra mim, Rigby? Ah, essa colônia é uma delícia. Eu não quero uma bola de chiclete, Benson. Eu quero voltar a trabalhar. Vamos. Ninguém tá vendo. Você mandou tão bem que vai ganhar duas bolas. Eu realmente... Se for bom pra mim, vai ser bom pra você. É isso aí. Você tem um grande futuro aqui. Você é meu favorito, sabia? Mas não fala pra ninguém que eles podem ficar com inveja. Vai lá, pega. Você merece. Calma, calma. É sensível. Meu Deus, você é bom, baby. Vai em frente. Você é tão gostoso, porra. Vai. Engole tudinho. Agora volte ao trabalho. Mas aí... Pode fazer um favor pra mim? Você pode ter um ótimo dia pra mim. Tchau. E aí, você pode ter um ótimo dia.